Salve, salve meus amores! E aí, tudo bem com vocês? E aí, estão prontos pra se divertir no fim de semana? Tropa, eu venho trazendo aqui, tá? Musque pra vocês com ESP NOMES, tá? É uma versão antiga, tá? Porque ele não atualizou, mas não sei o porquê, tá funcionando, tá funcionando, tô jogando com ela, Tô jogando ranqueada, vou mostrar pra vocês aqui, ranqueada, tá? Tô jogando CS, tô matando, tropa, tipo, tô matando, Não tem esse negócio de 1, de 5, 7, não, tô só matando aí, nem tô vendo. E por incrível que pareça, tropa, tá? Tô sem VPN, tá, tropa? Tô sem VPN, mas provavelmente à noite, Se eu continuar a jogar aí, depois, como todo mundo sabe, das 7 da noite, né? É bom pôr a VPN, se você tiver uma VPN aí safe, top, bote a VPN, tá, tropa? Eu super aconselho, tá? Usar a VPN depois das 7, por causa que todo mundo sabe, Garena à noite já gosta de dar o famoso, né? Na gente, e é isso, tropa. Mas, por enquanto, durante o dia, eu joguei algumas partidas, vou mostrar pra vocês aí, tá? No final do vídeo, em câmera lenta, pra vocês verem as minhas partidas jogadas hoje, Porque eu não trago nada sem testar, tá, tropa? Eu testo, testo bem de bonitinho, lembrando, tá, tropa? Tô jogando no 64, não testei no 32, tá? Não testei aí no 32, tô jogando no 64, tá bom, tropa? Por causa da VPN, porque a noite, né, eu ativo a VPN, e a VPN no 32 não pega no meu, beleza? A gente não conseguiu dar buia nessa aí, tá? Mas aí eu tentei puxar outra, né, outra partida aí pra vocês verem que realmente aí tá sem black, tá bom, tropa? Tá sem black aí pra vocês, tá bom? E é isso, tropa, quem quiser, não, né, tá? Eu não vou, tipo, né, ah, vai ter que usar, tá? Usa quem quer, tá? Por enquanto, no meu celular 64, tô sem, fez sem VPN, tá, tropa? Não tá aparecendo aí o sinalzinho, tá, do áudio, mas é porque eu escondo, tá? Atrás, eu ligo o sinalzinho de mapa, mas tô sem VPN, tá, tropa, tô sem VPN, mas eu realmente coloco a VPN à noite, tá? Porque eu gosto de jogar, né, gosto de jogar aí no off, e é isso, tropa, quem quiser usar aí, vou deixar o link, tá, do meu WhatsApp, Porque não tá, tá, não tem como, é, o link pra download, já vai ver o arquivo pronto, tá, o arquivo pronto aqui pra vocês E vou deixar lá no grupo pra quem quiser usar, tá, tropa? Quem quiser usar com VPN, fica à vontade, mas quem não quiser, também não precisa durante o dia, como vocês podem ver aí, tô matando geral, tá? Eu vou mostrar o histórico, tá, pra vocês aí no final, tá, juntei mais de 4 partidas dessa aí, fiquei ranqueada, fiz, se não me engano, foi tirado 23, foi 22 kills aí, na solo, tá? Na solo, veio alguns bots, veio, mas veio play também, é isso, tropa, fiquem com o vídeo, um beijo, até mais, e fui! Vale, 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 vale Se inscreva no canal.